Boa noite, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Hoje a gente vem trabalhando com uma nova diretoria, uma diretoria mista que compõe todos os segmentos da nossa associação, que é justamente isso. Eu comentava antes no meu pronunciamento que eu montei a diretoria dessa maneira justamente para a gente conseguir ser mais assertivo na tomada de decisão. Hoje a gente já tem um projeto em andamento que acontece agora no início do mês de junho, que é o segundo outlet, então todo ele já repaginado, incrementado, aumento de estandes, tanto eles interno quanto externo. Então o que a gente fala na CISA? Um passo de cada vez, um degrau de cada vez, sempre crescendo sólido. Você mesmo pôde apreciar os números que a gente vem desenvolvendo ao longo dos dois mandatos do Luiz, através do Luiz como presidente e eu como tesoureiro, e são números satisfatórios para nós perante todo o enredo que a gente também vivenciou na nossa economia. A gente, durante a pandemia, não teve perda nenhum de associado e, pelo contrário, eu e o Luiz, a gente colocava a cara, a tapa, defendendo o nosso direito de poder trabalhar. Eu sei que com todos os cuidados de saúde, mas ao mesmo tempo a gente estava lá dando apoio ao nosso associado para ele poder tirar o pão de cada dia. Para agora, para esse ano, a gente tem novas parcerias a ser feitas. A questão de palestras já está sendo trabalhada, a questão de palestras, tanto com o SEBRAE, quanto na parte privada, com parcerias com bancos. E justamente a gente aqui faz também um apelo à comunidade e aos nossos associados, que quando tenham palestras, o pessoal vai lá, se inscrevam, porque todas elas são palestras com pessoas renomadas e todas elas de centros grandes, que vão trazer para nós uma realidade diferente do que a gente é acostumado a vivenciar. E com isso a gente acaba incrementando e aumentando o poder do nosso comércio. Tales, uma das coisas que a gente percebeu esse ano foi, digamos assim, uma ausência da associação na organização da Expo IBI. A gente sabe que a associação sempre teve um protagonismo muito grande. Qualquer rusga que tenha tido com a organização da feira esse ano, que foi bem grande e tal, tu acha que é possível superar para que na próxima edição da feira a associação comercial tenha um protagonismo mais forte na organização da feira? Eu, primeiramente, gostaria de fazer um esclarecimento a respeito da nossa Expo IBI do ano passado. A nossa diretoria é uma diretoria muito unida e ela toma uma decisão sempre em conjunto. O porquê não da permanência, o porquê não da participação da associação comercial na feira da Expo IBI. O que aconteceu? Nós fomos os últimos a ser comunicados após tudo já estar organizado. Então, quando a gente organiza um evento, a gente tenta trazer o máximo de benefício para o nosso associado. Fazer com que ele tenha um benefício ao estar expondo lá, há um benefício desde que seja a negociação dos espaços e também a localização deles. Isso não ocorreu como ocorreu até o momento então. Então, independente de secretários, independente de prefeito, todos eles compuseram a questão da Expo IBI juntamente com a CIS e não foi o acontecido. Mas, falando nisso, rusga não houve. Só houve, então, a desistência ou não comparecimento da associação comercial em virtude dos votos da nossa diretoria. No ano de 2024, nós tínhamos acordado com o prefeito municipal que a nossa feira ia acontecer de dois em dois anos, juntamente com todos os nossos associados. Então, vai ser uma nova releitura, um novo jeito de pensar. Nós vamos ter que sentar, conversar e tentar viabilizar. Porque eu sei que uma feira sem associação comercial, a feira também acaba perdendo com isso. Como eu falei do Outlet, nós com 35 espaços abrimos em questão de 20 dias, todos eles estavam comercializados dentro do próprio associado. Foi uma aposta importante, né, Thales, a questão do Outlet, porque ele trouxe aí uma vitrine para o empresário local, que antes acabava acontecendo esse tipo de feira, que traziam empresas de fora para expor e prejudicava o comércio local. O Outlet mostrou que é possível fazer com o comerciante local, ele organizando ali os seus produtos e conseguindo expor. E o consumidor tendo essa oportunidade, né? É, o próprio Outlet, ele houve uma mudança, um reincremento da antiga feira do vestuário, onde se viu que só o vestuário também não trazia todo esse apelo de desconto. Então, a gente criou como uma feira de negócio. Ela não é uma feira de evento, ela não é uma feira de programação de shows, mas sim uma feira de negócio, para o nosso associado ir lá oferecer para o cliente e consumidor final uma vantagem. Tivemos, no ano passado, mais de R$ 850 mil comercializados em dois dias. Esse ano, a programação muda um pouco, ela inicia no dia 7, já à noite, justamente com uma abertura, com os protocolos, todos eles acontecendo na noite de sexta-feira, para sábado e domingo estar livre para comercialização. Estamos mudando também, a praça de alimentação vai ser comandada pelas entidades locais, Então, todo o dinheiro arrecadado por eles fica para a entidade. E a gente também vai incrementar com a questão dos expositores para fora, a questão de exposição de carro antigo, a gente vai ter nesses dois dias, e também a feira de artesanato e feira do produtor rural. Então, a gente quer trazer para Ibirubá um evento concentrado em dois anos, que traga maior rentabilidade e maior prosperidade para o nosso associado e para todos os envolvidos. detalhes e o local, a ideia é ser o mesmo local? O local permanece no Salão do Santa Terezinha, justamente por ser um local central de fácil acesso a todo mundo, que ela é justamente uma reunião, uma feira, um outlet, que a gente chama, um evento, para que a família venha passear, que a família venha tomar o seu chimarrão ali, circular pelos espaços, porque o outlet a gente não trabalha com corredor, mas sim com ilhas de atendimento, justamente para tornar um evento confortável, teremos brinquedos novamente para as crianças, totalmente gratuitos no evento também, para que seja um evento confortável para quem for prestigiar. Tales, a gente viu aí uma diretoria bem, digamos assim, bem ampla e bem representativa, né? A ideia é que com esse número aí, integrante da diretoria, se consiga ampliar o trabalho do que já vinha sendo realizado, porque também é parte da diretoria que estava antes, né? É só a continuidade com inovações. É, como eu te falei, a continuidade, mesclando maiores números de pessoas, eu fiquei muito feliz em ver praticamente todo mundo da diretoria entrante aqui, os que não puderam vir, justificaram algum motivo de saúde ou outro trabalho profissional, que eu comentei no meu discurso também. Aqui todo mundo tem o seu trabalho e concilia com alguma atividade de Nascis. Então, fiquei muito feliz, fiquei feliz mesmo também com a questão da quantidade de associados que vieram, né? Então, quase 60, foi quase um número recorde para nós, né? Então, só traz aí felicidade e mostra que o nosso trabalho é sério. E todas as pessoas que aceitaram o meu convite, eu acho que estão aí confiando e confiam em mim e no restante da diretoria também. Tales, a palavra aí é tua agora, fazer o agradecimento a todo mundo também, se colocar à disposição aí para quem ainda não é associado da CISA para chegar junto aí. Isso, fica um agradecimento a todos os meios de comunicação também, a toda a minha diretoria que aceitou o convite. E para quem não é sócio ainda, pode entrar em contato lá com a Associação Comercial, através da Júlia e da Jôs, e lá elas vão poder mostrar a vantagem de você ser sócio da CISA. Seja ele no comércio, a gente trata muito a associação como comércio, mas a nossa associação, ela representa comércio, prestação de serviço, indústria e agropecuária. Então, engloba todos os setores numa associação só, né? Então, quem tiver alguma dúvida, passe lá, converse com a Júlia e com a Jôsia lá na associação e pode estar se associando e usufruindo os benefícios da nossa associação. Pegamos dois anos de pandemia ali, que foi bem complicado, a gente fez trabalharmos, fazemos alguns eventos que fizemos durante esse ano, esses dois anos ali de pandemia, fizemos assembleias todas virtuais, mas no final, agora, os dois anos, a gente conseguiu trabalhar mais assiduamente. Tivemos o Outlet, que foi um sucesso, em 2023. Botamos nos eixos a associação comercial, que estava, por alguns motivos ali, meio desgastado, né? Então, se vocês viram ali o superávit que a gente acabou agora nessa minha gestão de 99 mil reais, né? Então, eu acho que vou deixar um legado bem positivo. Agradeço a diretoria que teve comigo, o Tales, que é um guri, assim, sensacional, empresário. Tenho certeza que a associação comercial vai estar em boas mãos nesses dois primeiros anos, né? E desejo muito sucesso à nova diretoria. Exato. O Tales me pediu para mim permanecer na diretoria, até porque a gente tinha uma... Como eu te disse, a gente teve uma parceria muito interessante ali. Todo dia a gente estava falando o que era melhor para a associação, devido à pandemia ali, que a gente todo dia está interagindo, vendo o que seria melhor para a associação, para as pessoas, para o comércio local, né? Então, assim, eu lhe pedi para me permanecer na diretoria. Tá certo o sucesso, então. Agora vai dedicar lá a empresa lá, Funtime, agora. Isso, é. Tenho que dedicar à minha empresa, porque agora vai para dois anos que a gente está com a empresa e eu ainda tenho o Concep, que faz bons anos, que eu sou presidente, tenho que tocar. Tenho lá, que eu sou parceiro, então, tu tem que deixar um pouco de lado algumas coisas para você se dedicar a mim mesmo. Tarefa não vai faltar, né, Luiz? Não, tarefa não vai faltar. Sucesso, então, para ti. Parabéns pela tua gestão, tá? E conte sempre com a Rádio Cidade no que tu precisar. Obrigado, obrigado pela Rádio Cidade. Obrigado aos ouvintes, Andrei.